O outro ponto é a questão da hidratação. Tem gente que vai lá e toma um monte de água no sábado, se aprova no domingo, então no dia pré-prova. Cara, seu corpo a gente também não é camelo, a gente não vai armazenar muito mais água do que o normal. Então, normalmente você vai hidratar, hidratar, daqui a pouco você tá fazendo xixi, 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 né? Então fica aquele processo ali, você pode se hidratar de uma maneira normal, adequada, a quantidade adequada. E lembre-se, durante a prova você também pode beber água, tá? Pode tomar lá a sua água tranquilamente, não tem problema. O ponto é que a gente não armazena água, o que você pode fazer é fazer uma dosagem maior de sal, que aí você vai reter um pouco mais de líquido, aí entra a questão do Vitorei, de outros isotônicos, você pode tomar antes da prova, num dia anterior, que assim você fica mais retido de água, digamos assim, você tá um pouco mais inchado o seu corpo, aí você pode ir pra prova. Mas lembrando também que você tá carregando mais peso, você estando mais inchado, tá? Lembre-se que você pode beber água durante... Então, você manter uma rotina normal, é interessante. Se você se hidrata bem, se você come bem, você vai fazer a prova bem, sem levar excessos, sem levar pesos a mais. E aí